E aí, ó lá, lá em cima, lá em cima, uuuuuh Ok, leitador, tá indo bem? Tá lá sem parar, até agora, cento e vinte Já deu certo? Não, deu não, já logo parou até agora Ó, vaca, ó, sem parar, ó, 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 toca os dedos, os dedos, vaca, os dedos Sem segurar é...